Bom, o serviço que nós vamos fazer hoje é mexer nessa chave de seta, que não está funcionando nem a seta e nem o pisca-alerta do carro. Para tirar a chave de seta, a primeira coisa nós vamos tirar esse acabamento aqui da coluna direção, a gente usa uma Torx T20 e solta os três parafusos. Aí aqui a gente tem que soltar, tem uma garra aqui, uma travinha, uma desse lado e a outra do lado direito. Você solta aqui o bocal da chave, aqui atrás da chave de seta, bem aqui atrás do botão do pisca-alerta, tem um outro parafuso que está aqui, tem que soltar esse também. Mesmo a chave Torx, a gente aperta a trava, dá meio que um giro e aí ela solta. Ok, está fora a chave de seta. O carro está sem seta, não está funcionando a seta, não está funcionando a luz de emergência, o pisca-alerta. Eu fui quente na questão da chave de seta, porque dá muito problema essa chave do Fiesta, do K, do EcoSport. Desmontei a chave inteira, não tinha nenhum cabo quebrado, nenhum fio quebrado. Esse relé, que é o relé da chave de seta do Fiesta, eu desmontei, tirei a tampinha. E aí, na hora que eu fui mexer nessa parte interna, essa peça que é a que movimenta e faz funcionar a seta, faz funcionar a luz de emergência, o pisca-alerta, ela estava travada. Então, ela estava em uma posição e descolava, eu fui aqui, forcei, descolou e aí voltou a mexer, olhando internamente, está inteiro o relé. Então, aqui a gente vai colocar o relé no lugar, vamos lá, pegar a chave, seta funcionando. Se você nunca viu um relé funcionando, é assim, quando passa a corrente nessa bobina, ele puxa essa peça, por isso que faz, inclusive, esse barulho. Está funcionando. Vamos colocar, então, a chave de seta de volta. Pode ser uma nova, pode ser uma recuperada, uma que você consertou. Ok, a chave está no lugar. T20. Faz um movimento giratório. Outro lado, mesma coisa. Ok. E essa moldura, o único cuidado é que essa parte de cima, ela encaixa com essa parte de baixo, esse ganchinho. Lá, dentro do, da coluna de direção. No botão, do, piscar alerta. Encaixa aqui o acabamento de borracha. Aqui o que não funcionava era a seta, né? Agora a seta para a esquerda, seta para a direita. E, piscar alerta. Está tudo funcionando. Música E aí, piscar alerta. Legenda Adriana Zanotto